Fala galera, tudo bom? Normalmente estou aqui fazendo uma gravação da minha gameplay né, como prometido, estava apenas jogando, fazendo vídeos em live e através do YouTube, onde vocês estão assistindo agora. Creio que essa vai ser a última vez que eu vou estar fazendo, que eu vou estar apenas jogando através de live. Vou começar a jogar agora sem sair em live, pois tem muito menos público do que eu imaginei que ia dar, eu jogar. Então tem hora que eu quero jogar o Cyberpunk, mas eu não estou a fim de fazer live e isso está me frustrando um pouco em jogar, por isso que eu ando fazendo poucos vídeos de Cyberpunk. O jogo está mais fluido. Olha que delícia, gráfico. Não perdi tanto gráfico, mas ganhei performance pra caralho. Bora fazer alguma coisa para o jogo agora. Ó, dá até para jogar agora. E aí ó. Tá, deixa eu ver que tem dimensão aqui por perto, mas acho que aqui só tem coisa lá, coisa difícil. É tudo perigoso. Ó, nível alto, moderado. É, vamos lá, vamos fazer isso aqui. O cara podia fechar a porta, né? Pelo amor de Deus. Vou levantar voo com essas duas portas abertas. Vou levantar voo com essas duas portas abertas. E aí ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. 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 Claro, e quando eu luto? E os exames médicos? Com antecedência? Não? Valeu, eu vou estar pronto. 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 Eu vou estar pronto. Quer ouvir uma piada? Valeu, eu vou estar pronto. Se entrega logo. Você não escapa nem pelo caralho. Eu vou estar pronto. 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 Tudo bem, né? Tchau, tchau.